Inscreva-se e ganhe um pato. Aí opa meus nobres, belezinha mano. Vamos aqui mais uma vez, tá ligado? E dessas aqui vamos estar trazendo o herói vulgar, Zora Ideale, The Black Clover do Tech. Esse cara aqui no começo eu achei ele muito estranho. Achei ele um babaca às vezes, mas aí conforme foi passando eu comecei a gostar do cara, tá ligado? Foi criando assim um vínculo, que eu curto muito ele agora. Ele ficou, ó, filezinho de bom mano. Vamos ver aqui o que o Tech vai desproporcionar sobre esse cara. Porque eu jurava que não ia ter rap dele, porque eu não acho que ele tenha muita história, tá ligado? Enfim, vamos ver. Vamos ver aqui o que o Tech vai desproporcionar sobre esse cara. Como o conto do cavaleiro vulgar. Foda. Mesmo pobre meu pra cavaleiro viajar no real. Ai, nossa, o Zorão. Ele foi apoiar lá. O narco ser pobre, cada snob reira paga no velão. Um de vocês é um cavaleiro real. Bravo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rapaziadinha, antes de continuarmos aqui, eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer e quero ver os gênios que vão responder. Tem uma coisa que separou o Zoro. Merda, estaguei a piada. Puta que pariu, ia ser mó inteligente. Eu ia falar, tipo, tem uma coisa que separou o Zoro de caminhar com uma espada, tá ligado? Daí a resposta ia ser o O, porque ele é Zoro e não Zoro, entendeu? Porra, mano, estraguei o bagulho, mano. Aí é foda. Foda-se, não tem mais nada também não. Ninguém ia acertar, ninguém. Esse poder é muito foda, mano, caralho. Minha ex-9 nem tentia me curar. Reiki Pino pretendo trabalhar. E tem mais, cê fica na minha frente, eu vou te matar. Mas tô ficando em retorno, mano. Esse cara só fala, não é lá, é lá. Anãozinho, deixa eu de usar, te eu prometo ganhar. E sabe, eu sempre cumpro minhas promessas. E você não tem noção do quanto me agrada. Tem ex-9 perdendo, para o vira lá. Você, você, tô patético, deve sacar. Beijos todos, sou magia, voltando ao pé. Arumamos um belo time. É anãozinho, nada mal. É a máscara do madeiro, você deveria. Confiar em nossas companheiras, não. Talvez seja um touro negro, ou talvez não. Sei que não passara tão cedo ódio em meu coração. Porque ele era, e porque ainda sou. Mas sou o cavaleiro, eu digo. Que ele sempre sonhou. Para bugar, promessas não são à toa. Seu nome não cairá, frente ao cavaleiro, Zora. Mais que um sonho, eu te proponho. Não entra no caminho do cavaleiro, demônio. O conto é o herói vulgar, promessas não são à toa. Que refrão bom, mano. Fecha o cavaleiro, Zora. Mais que um sonho, eu te proponho. Não entra no caminho do cavaleiro, demônio. Maravilhoso, mano. Maravilhoso. Tech, como sempre, também. Oh, Tech é outro que tá fazendo, tipo, já faz umas 4 ou 3 músicas seguidas dele. Que, tipo, é só coisa boa, mano. Teve a do Giltaro aqui. Nossa, essa do Giltaro foi a masterpiece dele. Foi assim, que atingimos o nível de 130% do Tech. Incrível. A do Frieza também, maravilhosa. Mano, o cara só tá lançando coisa boa aqui. Porra, é essa? O cara é muito bom, mano. E eu estou de veras triste, mano. Mano, porra. Ia ser a charada lendária do Zora, do Zoro. Nossa, ninguém ia acertar, mano. Ninguém, ninguém, ninguém. Ia ser genial, velho. Porra, mano. Eu sou muito burro, mano. É foda, velho. Bom, meu povo. Pra essa musiquinha aqui, velho. Meu coração tá me mandando dar um 9, mano. Só que eu tenho que guardar as notas boas só pra um bagulho muito impactante. Então eu vou dar um 8 pra essa música aqui. É, um 8. Que eu vou ficar ouvindo ela repetidamente até em drop por muito tempo. Então um 8 tá ótimo, tá ótimo. Bom, meu povo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve pra ajudar pra caramba. Tamo junto e até a próxima, meus nobres. Tchau, mano. Tchau. Tchau.